O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu fiz uma loucura master hoje no CSGO.net. Em parte, até me arrependo de ter feito isso, porque eu coloquei muita grana. Se tivesse dado ruim, era um abalo cê, amigo. Mas deu bom. Eu postei até lá no Instagram. Não repitam isso em casa, pelo amor de Deus. Qual que foi a parada? Entrei aqui no CSGO.net, depositei 800 dólin. Com esses 800 dólar que eu depositei primeiramente, eu ganhei uma M9 de R$ 10 mil. Uma M9 Marble Fade. Que eu cometi um equívico. Eu peguei a... Tipo assim, era para o sorteio mensal, né? Eu já tinha pegado esse M9. Eu não precisava pegar outra. Eu já tinha pego. Cometi um equívico. Agora eu estou com ela no inventário aqui. Aí eu falei, caralho, vou meter o louco, mané. Vou colocar mais um pouquinho. Um pouquinho quanto? 1.200 dólar. Perdi os 1.200 dólar. Tudo. Já tinha depositado, então, 2.000 dólar. Eu falei, puta que pariu. Estava no prejuízo infinito. Foi aí que eu meti o louco pra caralho e ganhei. Eu depositei depois 2.000 dólar. Depositei mais 2.000 dólar. No total, eu depositei 4.000 dólares. Loucura pra caralho. Não faz isso, pelo amor de Deus. E aí eu ganhei a Sport Glove Red Maze. Eu falei, mano, estou gigante. Aí ela não está disponível. Só que eu deixei ela quietinha aqui. Vou esperar porque eu quero ela. Essa daqui é uma Red Maze. Ela vai vir field tested. Até tem uma aqui, só que eu acredito que o vendedor deve estar offline. Por isso que não está dando pra pegar. Assim que o vendedor ficar online, já vai dar pra pegar. Porque tem uma aqui. Field tested, float 0.33. Depois eu até vou inspecionar ela dentro do jogo pra vocês verem. Insana essa luvinha pra combar com a minha carambite Emerald. Aí eu já estava no lucro, né? Tipo, depositei 4.000 dólares. Ganhei uma luva de 4.300 e tanto. Ganhei uma M9. Estou suave. E, mano, pagou rapidão essa luva. Pagou dentro do bônus. Porque 2.000 dólares com o cupom Calvo volta por 600 dólares de bônus. É absurdo. Sobrou 2.000 dólares pra eu buscar uma Talon Marble Fade, uma M9 Marble... Uma M9 não, uma Baioneta Marble Fade, uma Estileto Marble Fade, uma Luva, uma Skeleton, duas AK Casey Harden que vem na Invisible. E pra terminar, ainda ganhei uma Nômade Aquecimento de Água. Nossa, mano, é... Mas, tipo assim, foi um abalo que eu depositei 800 doll. Ganhei a M9. Estava grandão. Aí eu falei, mano, a ganância é foda. Ah, vou socar mais 1.200 doll. Vou pra cima da Talon agora. Perdi, foi tudo. Mano, vou fazer aqui o cálculo pra vocês, ó. 9.900, mais 5.900, mais 4.500, mais essa Luva de 1.700, mais essa Estileto de 3.700, mais esse Skeleton de 1.800, mais essas duas de 1.200 e mais essa daqui de 2.000. R$31.900, mais essa Luva aqui de 4K doll, mano. Inclusive, eu quero ver quanto que ela vale no Buff. Uma Red Maze no Piques. Tá saindo por R$20.000, no Piques. Então, a gente pega esses R$19.735, coloca mais 35% pra gente pegar o valor da skin, né? Se o caso eu queira fazer trade, etc e tal. R$26.642, mais R$31.900, R$58.542 em skin. Sorteia pra nós? Ué, tudo que eu peguei aqui é pra sortear pra vocês. Só essa Luva aqui que é pra mim. Essas outras aqui é tudo pra vocês. As Marble Fade é pro sorteio mensal. Essa Luva junto com essa faca vai ser um sorteio diário. E essa faca com essas duas AK vai ser outro sorteio diário. Saulo, com quantos doll que você ganhou a Luva? Foi um tiro de 80 doll. Um tiro não, né? Foi uns 8, uns 5 tiros de 80 doll veio ela. Eu gravei, postei no Instagram aqui, ó. Toma, cara! Aí, ó, foi aqui que eu comecei, ó. Eu tinha depositado 800 doll, ganhei a M9. Então toma! Acabei de depositar aqui no CSGO. Aí depois o bagulho foi... Aqui, ó. Foi a hora que eu ganhei a Red Maze com tiro de 80 dollin. Aí depois que eu ganhei a Red Maze, ganhei a Talon também. Aí depois que eu ganhei a Talon, ganhei a Baioneta com mais dois tirinhos na Baioneta. Aqui. Uma, duas tentativas apenas. Então esse aqui foi o resultado, gás. É o resultado aqui, as skins que eu já mostrei pra vocês. Aqui eu mandando a skin de presente do Instagram, né? Mano, falar pra vocês, eu nunca tive essa Luva Red Maze FT. Agora eu vou ter, né? Quando o vendedor ficar online aí, é minha. Mas aí que tá, será que eu vou gostar? Tem que gostar, né? 4 mil dólares. Se não gostar, vai tomar no cu meu, né? Não inspecionar lá no jogo. Como é que não gosta, irmão? Olha. Saulo, ganhei duas facas na sua caixa hoje com 20 doll. Uma M9 e uma Tiger Tooth. Aí eu só acredito vendo, pô. Foi o Lohan. Eu acho que é fake também, véi. Ô Lohan, mandei sussurra aí pro C. Deixa eu entrar na sua conta. Se for verdade, eu ainda deposito 200 dollinhos na sua conta pra nós tentar alguma coisinha aí pra tu. Ó, mandei o QR Code aí. Ó, menino mandou aqui. Vamos ver se é verdade esse negócio aí que depositou 20 doll. Ganhou. Tá aqui, ó. Angolano sede. Ele ganhou. É true. Ó isso aqui, mané. É verdade mesmo. O cu de apito meteu 20 doll e ganhou. Não é possível, não. Ó aqui. Saulo Mini aqui. Ganhou a M9. Trocou pela Butterfly Slaughter. Depois de uma, duas, três, quatro, cinco. Veio a Flip Tiger Tooth. Ele trocou pela Driver Glove Screensão Wave. Ele depositou 20 doll mesmo. Como? Pra não falar mentira hoje, ele depositou 26. Vamos lá, clã. Deixa eu ver aqui as skins que o angolano ganhou hoje. É o Lohan. Tá falando que mora em Massachusetts. Mora nada. Mora mesmo, Lohan? Mora. Moro? Caralho, você tá bem demais. Tá melhor que nós tudo. Porra, depois desse profite insano que tu lançou, tem um quarto aí na sua casa pra mim, não? Aí eu vou passear em Massachusetts. Só paga passagem aérea e alimentação. Quartinho na moral. Porra, já profitou insano mesmo. Cupom Calvo naquele jeitão. Tá aqui de Butterfly. E marre de 10 mil reais, ó aqui. 2 mil dólar. E luva de 350 dólar. Tá doido, mano? É com depósito de 20 dolin. E, mano, lá nos Estados Unidos, com o valor dessa faca e dessa luva, ele compra um PC absurdo. Se já não tem, se já não tem um PC absurdo, ele vende essas duas e compra o PC da NASA. Porque lá o bagulho é diferente. Mano, vamos depositar aqui pra ele um presentinho, né? O cara meteu a gude aí. Depositou 20 dólar. Transformou em... Ó, essa Butterfly é 2 mil dólar. Encomenda por 2 mil dólar. Deve ser mais que 2 mil dólar. Mas vamos colocar 2 mil dólar. E a luva de 350 dólar. Não precisa nem fazer o cálculo, né, Salão? 2.350. Meteu 12.858 reais pro bolso depositando 20 dolin. Vamos depositar aqui 200 dólar de presente pra ele. Que porra, conteúdo good que ele jogou no nosso peito. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. 200 dólar vai virar 260. Vamos tentar ganhar uns negocinho pra ele aí, tá ligado? Mano, aqui 260 dólar. Só vou garantir mais skin aqui pro homem. Ele já tá grandão. Ele tá com invito na daça aí. Só que ele tá precisando de skin. Ele já tem o kit absurdo. Será que dá pra buscar o Maca Bloodsport? Kit pra mim, Butterfly vermelha, Bloodsport, tá ligado? É a mais da hora que tem. 5 dolinhos, 3%. Por que não tá saindo o som? Ai! Ah, tá muito baixo o som. Não é que não tá saindo o som. Tá baixo mesmo. Veio um Provébile 93. Puta merda. A expressão é de um 97 pra cima. 92. 92. Mano, nós depositou pra ele. Nós depositou 200. Eu queria ganhar essa AK dentro do bônus ainda. Mas eu acho que é pedir muito, né? Ó, guys, se não pagar essa AK, eu vou abrir caixinha pra ele mesmo. Pra garantir umas skins pra ele. O Profit dele já foi feito por ele mesmo. Não veio, não veio. Vamos aceitar que a AK não quis vir. Só mais uma. Não, não veio. Só mais uma. Só mais uma. Por que eu não fui pra caixa, hein? Era uma skin mó foda na caixa, pô. Agora eu vou ter que ir mais duas aqui. Mais uma só. 84. Não, parei, 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 parei. Vou abrir caixinha pra garantir pro homem. 81. Puta merda. Agora vai vir três Provébile ridículo de ruim. Fica vendo. Falei pro 6. Merda, 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 merda. Não tá com sorte mesmo, é ele, né? Ele que tá com a sorte. Legal de sacar nenhum Revolution aqui pra ele. Legal pra caralho. Ah, presenteei o homem aí com 100 doleta. Não é 100 porque vai dar certo, né? Ele que estourou a boa num nível absurdo. Que ele depositou 20 dólares. E forrou o universo. Ah, vai tomar no cu, porra. Primeira caixa grátis vem o 99,5, pô. Tá de sacanagem? Ah, nessa caixa aqui o 99,5. Olha o que que vinha. Uma Gantt de 235 dólares. Vamos pegar essa Alpica aí. Mas se nós continuasse na AK tinha pego, né? Bom demais. Vamos pegar essa Alpica pra ele. 110 Doll. Tem 5 Doll ainda. Tenta pegar um agente de CT. Ah! 71. Ó, a P90 já chegou. P90 vale a bagatela de 35 dólares. Ainda vai chegar um monte de skin aí pra tu. Vai chegar a Alp. Vai chegar a AK. Vai chegar uma fama. Não consegui fazer um Profit insano nem perto do Profit que você mesmo fez. Mas tá bom. Tá aí, ó. Vou inspecionar as duas skins que ele ganhou. Ele depositou 20 dólares e ganhou essa Butterfly e essa Luva. E vamos ver se o kit dele agora tá insano. Vamos ver. Nossa! Não tem como não estar insano. Lançou a Butterfly e a Luva. Nossa! A Luva veio com um float muito bom, pô. Float 0.21. Tá parecendo minimal. Mal é essa a Luva. Linda, 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 linda. Nossa, que tinsano, irmão. Parabéns, viu? Então hoje eu forrei o mundo, ganhei uma Luva de 20 mil reais. No Pix, 26 mil reais. Mais ou menos o valor dela é na Steam. Na Steam não, porque nem tem como ter na Steam. Se tivesse na Steam, seria mais ou menos uns 26 mil reais. É isso, meus lindos. csgo.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Lohan, parabéns pelo profite insano que tu fizeste, meus irmãos. Olha, a casinha acabou de chegar também, veio o minimal air. E o chinês mandou uma frase pra você, exclusiva e única para você. Meia vala de água de nascente. Uma cidade cheia de flores. Neblina e chuva escurecendo milhares de casos. É isso aí, né? csgo.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Chama no profite. Ali! Tchau, tchau.